Autoridades estatais e esportivas da Sérvia criticaram a decisão da Austrália de deportar o tenista Novak Djokovic, enquanto um grupo de partidos políticos, inclusive, propôs declarar o embaixador australiano em Belgrado como persona não grata. A decisão sobre a punição de Novak Djokovic é escandalosa e mostrou como o Estado de Direito funciona em alguns países ou como não funciona, disse a primeira ministra sérvia, Ana Bundabik.